Muito bem, pessoal. Vamos aqui continuar a nossa aula. Aqui nós vamos ver o que significa, na prática, a densidade de velocidades. Então, como nós dissemos no vídeo anterior, essa densidade de velocidades significa o quê? Nós temos uma distribuição esférica em que nós temos um raio cujo módulo é igual à velocidade resultante das partículas do gás que compõem o sistema e o que a gente precisa para definir essa função densidade. Primeiramente, nós precisamos inserir um fator energético, que é justamente o fator exponencial que isso vem lá da mecânica estatística. Portanto, exponencial de menos beta vezes K, que é justamente a energia cinética média. E esse valor de beta representa quem? Menos 1 sobre Kb vezes T. Então, esse beta nada mais é do que um fator de redução, porque se repete muito dentro da termodinâmica e também da termodinâmica estatística. E nós temos aí um resuminho. Quando falamos um beta, nós dizemos que é o fator de Boltzmann. O K dentro do bracket, nós já sabemos que é a energia cinética média. E a área da esfera é igual a 4πC ao quadrado, que é justamente o raio dessa esfera. Sendo assim, nós temos essa proporcionalidade. E para que a gente remova o sinal de proporcionalidade, nós inserimos uma constante, que é justamente a constante A. E quais são as outras condições de contorno para o cálculo da integral? Nós vamos sair de uma velocidade inicial zero até uma velocidade que nós não conseguimos determinar, que nós vamos dizer aqui que seja infinito. Portanto, a densidade de probabilidades em função da velocidade dos gases é igual à integral de zero a mais infinito, Rho de C, dC. E aí, nós substituímos a proporcionalidade de Rho de C dentro da integral. A é uma constante, fica do lado de fora e sobra quem? A integral de zero a infinito, exponencial de menos meio de beta em C ao quadrado, 4πC ao quadrado, dC. Como a gente precisa definir em equações diferenciais, isso é uma metodologia muito interessante, a gente precisa definir qual constante A. Normalmente, quando a gente utiliza equações diferenciais ordinárias, a gente acaba por colocar uma outra constante para que a gente consiga correlacionar esses valores. Mas nós temos aqui um trunfo, que é justamente o quê? A probabilidade em C. Como a probabilidade é uma quantidade que varia entre 0 e 1, ou 0% até 100%, a gente pode definir justamente o quê? Nós podemos definir o valor máximo, ou seja, qual vai ser a condição, qual vai ser o valor da constante quando nós tivermos aí 100% de probabilidade de saber todas as velocidades, as partículas, os gases. Então, quando nós fazemos isso, nós igualamos a integral a 1 e assim a gente define. E lembrando que aqui é uma integral que já é tabelada, são integrais que já existem nos handbooks de matemática, então vocês não precisam bater cabeça, sempre vai ter alguém que já fez isso pela gente, sempre vai ter alguém que sofreu por nós antes. Então, a gente define que essa constante A, após resolver a integral, é esse valor aqui, βm sobre 2π elevado a 3.000, ou seja, o fator de Boltzmann, a massa do gás, dividido por 2π, que é justamente o fator de área esférica, que é elevado a 3.000. E aí, substituindo esse valor lá naquela outra expressão da função de probabilidade, nós chegamos em quê? Nós chegamos em 4π βm sobre 2π elevado a 3.000, c² exponencial vezes menos 1.000 de βmc². Resultando que, enxugando a equação, nós temos que a densidade de probabilidade depende das velocidades que existem no sistema gasoso. Então, a gente juntou as outras constantes, juntamos o A e outras coisas que não dependem diretamente da velocidade, nós juntamos nessa constante Φ. Agora, vamos analisar o gráfico gaussiano em função dessa distribuição esférica de estados. Nós sabemos que essa probabilidade das velocidades depende, evidentemente, das velocidades. Então, observem que essas velocidades dentro da distribuição tem um fator quadrático aqui dentro e nós temos um fator exponencial. Então, nós temos a junção de duas coisas. De uma curva que é uma parábola com concordidade para cima e nós temos aqui uma exponencial que ela é decrescente. Por que eu sei disso? porque C² é uma função par. Então, se eu substituir valores ímpares ou valores negativos, melhor dizendo, quando eu substituir valores negativos dentro de C², sempre vai ser um valor par. Então, quando imaginarmos Y igual a X², nós temos ali uma curva parabólica com a concavidade para cima e ela é simétrica exatamente no eixo Y. Já a equação exponencial, eu sei que ela é decrescente porque eu tenho um termo negativo. Portanto, ela é exponencial decrescente. Então, quando você aumenta a velocidade, aumenta C², e isso aí é uma coisa que é até mais agravante, que é uma coisa que agrava mais ainda a análise do gráfico, quando a velocidade aumenta ao quadrado, ela decresce exponencialmente negativamente. Então, o valor multiplicado ao quadrado. Então, vamos aqui analisar duas situações, onde a probabilidade tende a um valor zero e a probabilidade tende a um valor infinito. E qual o valor aqui que nós estamos tomando como referência? É justamente a velocidade total. Então, vamos imaginar, primeiramente, passando o limite dessas densidades de probabilidades, indo para zero. Quer dizer, significa dizer, P de zero, que vai tender ao quê? Zero elevado ao quadrado, zero. Zero elevado ao quadrado, zero. Então, toda essa exponencial fica 1. 1 vezes zero, zero. Zero vezes qualquer número zero, portanto, nós temos uma tendência de valor da função probabilidade tender a zero. Quando nós temos um valor da probabilidade das ossidades, quando ela tende ao infinito, nós já temos também um certo problema em aqui. Qualquer operação que tivermos com valores infinitos, sempre vai ser um valor indeterminado. Portanto, quanto é uma indeterminação? Como o nome já sugere, é uma indeterminação. Portanto, eu posso operar à vontade, esse valor sempre vai ser indeterminado. Portanto, infinito ao quadrado continua sendo infinito, porque eu não sei quanto é que custa esse valor. Porém, eu sei quanto é que vai tender uma função exponencial. Ainda que a velocidade dispare, onde c tenda, vá para um valor tão grande que eu não consigo imaginar, quando nós temos um valor que ele é um valor exponencial, esse valor vai tender também a zero. Porque vai ficar 1 sobre um valor muito grande, esse valor vai tender a zero. E aí, finalmente, quando nós colocarmos isso em evidência dentro da distribuição de probabilidades, ou seja, quando p tender a infinito, nós também vamos entender o quê? Que a probabilidade de encontrar uma velocidade tão grande que a gente não conseguir imaginar também é zero. Então, qual seria a interpretação física das distribuições quando a gente pensa nos limites? Primeiro, quando nós temos, quando a velocidade tende a zero, então vamos imaginar no zero absoluto, onde todas, onde, teoricamente, né, onde todas as substâncias são inamovíveis, elas não vibram, não têm energia vibracional e tudo mais, isso quer dizer que eu não consigo encontrar nenhum tipo de partícula, nenhuma partícula do sistema gasoso com velocidade nula. porque elas possuem uma coisa chamada energia interna, que nós já nos, quando tratamos de energia, de teoria cinética dos gases, e essa energia interna depende tanto do volume, e nós vamos ver adiante lá em termodinâmica, depende tanto do volume quanto da temperatura. Então, como as partículas dos gases, supostamente ideais, possuem energia de rotação, vibração e translação, a gente, é muito difícil encontrar uma partícula cuja velocidade seja zero, tende a zero. Por isso que, quando a gente olha o gráfico de probabilidade por velocidade, quando a velocidade tende a zero, essa é a região onde o limite da probabilidade tende a zero, porque é um valor que também vai tender a zero. Então, a probabilidade diminui quando diminui a velocidade. No outro extremo, aí é o oposto. O que significa dizer encontrar o limite de uma função de probabilidade quando a velocidade tende a infinito? Isso significa dizer que eu vou encontrar uma partícula com velocidade tão alta que eu não consiga determinar. E aí, o que acontece é, como se trata de uma coisa indeterminada, eu não consigo encontrar essa indeterminação dentro do sistema que eu estou estudando, por uma coisa óbvia. Se eu não consigo fazer uma mensuração, eu não consigo prever se essa partícula tem alguma propriedade física ou não. Portanto, a probabilidade de encontrar uma partícula com velocidade tal que eu não consigo capturar é muito pequena. Então, determinar exatamente essa velocidade também é impossível. Portanto, na região onde a velocidade vai aumentando de forma infinita, nós também temos que a função de probabilidade também vai tender a zero, porque essa partícula tem uma velocidade tal que eu não consigo detectá-la dentro do sistema. Então, isso a gente consegue observar claramente no gráfico gaussiano. Quando estamos à esquerda do máximo, nós temos região em que a velocidade tende a zero, porque nós estamos pertinho da origem do eixo. E quando nós tendemos a função à direita do máximo, nós temos também o valor tendendo a zero, por essas coisas que eu falei para vocês. Então, no próximo vídeo nós vamos ver como a gente calcula o valor onde a probabilidade máxima possa existir. Então, até lá!